A Brite, ela foi num eclipse, por isso que a impressão dela vem meio cagada. Interrompemos nossa programação para uma coletiva do excelentíssimo Presidente Bolsonaro. Mito! 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 Presidente! Presidente, uma palavrinha. Uma palavrinha, Presidente. Primeiro, eu vou falar com quem me colocou aqui em Brasília. Depois eu converso com vocês, jornalistas que querem me tirar daqui, não é? Aliás, eu estou adorando ver o pessoal de esquerda, que eu sei que tem de esquerda aí e jornalista atrás da grande, pô! Mimimi, 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 mimito. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, porque o senhor é o grande rei da nação para pedir um grande, um grande favor. Só se for para pagar uma plástica para você, pô! Eu posso até fazer um favor para vocês, ok? Só não posso dar para você emprego em ministério e também não posso dar passaporte diplomático, porque aí é só para os irmãos da igreja! Não é isso não, 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 senhor Presidente, sabe por quê? É porque eu estou desempregado um ano e meio, eu não tenho dinheiro nem, 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 nem para ocupar cera para me depilar. Olha só, está dizendo que eu não tenho nem dinheiro para ocupar cera para se depilar. Você imagina a situação que não está, esse Matagal. Cuidado para não entrar um gostinho nas suas calças e morrer sufocado aí, pô! E o Queiroz nada, né? O que que é? O Queiroz! E a milícia virtual, Presidente? Olha aqui na cabeça do meu p***! Olha só, quem foi que fez esse cartaz aí, foi a senhora? Eu só ditei, quando eu trabalhava no sinicato, eu fazia sanduíche de mortadela. Mas, Presidente, por que o senhor não consegue um trabalho decente para ela, um bom emprego? Olha só, se eu não estou conseguindo emprego nem para o meu filho lá em Washington, lá embaixo, eu não vou conseguir para ela, p***! Pô, 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 pô! Eu só escrevo na greve, porque... Quatro anos eu mudo de governo também, para Sarney, para Fernando Henrique, para Coca-Cola, e aí vai. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês, da imprensa. Porque é que a imprensa só fala mal de mim, p***! O que é que eu tenho que as pessoas querem falar mal do meu governo? Se eu errei, p*** de mim! Agora, quando acertar, tem que elogiar, p***, tá ok? P***, Presidente, isso é censura, o senhor não pode calar a imprensa! Censura é um burro que eu posso dar na sua dentadura, tá ok? Olha só, tá desempregado aí, ó, tá desempregado... Marta Suplicy, tá desempregado, tá ok? O Haddad tá desempregado, o Mercadão tá desempregado, tá todo desempregado, p***! O Queiroz, tá desempregado? O Queiroz? Segurança, tira esse cara daí que ele tá perturbando a minha vida! Queirozene, que eu perguntei, o Queirozene da Amazônia que eu tô falando. Então deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí! Tô vendo aqui a figura do ex-deputado Aguinaldo Tibóteo, tá tudo bem, Aguinaldo? Se algum dia a Brasília eu voltar... Quero enterar no partido do Mitor! Ae, malabra! A respeito dele como cantor, eu sei que ele é um cantor aí, né? De sucesso, amignação, mas você, politicamente, adorando as espetadas por trás de mim, p***! Isso falando do aspecto heterossexual, p***! Tá tudo bem? Tô vendo aqui! Presidente, presidente! Isso faz parte, presidente! Estamos num país onde a democracia ainda existe, presidente! Mas o senhor é uma águia! Queria parabenizá-lo e é muito bom reencontrá-lo! Você se lembra, lá no calçadão na Prada Barra, que eu lhe avisei e falei, presidente... O senhor ainda não era presidente! Eu falei, tome cuidado, o senhor é um homem avisado! E aconteceu aquela tragédia! Eu estou desempenhando, modéstia à parte, um papel decente aí! As pesquisas estão mostrando que eu estou subindo a minha popularidade! Você não concorda com isso? Concordo plenamente! O senhor tem uma visão de um zagueiro do... Me lembra muito o zagueirão Gotardo! Era uma águia! Gotardo jogou em Quintim, meu? Jogou no Botafogo! Um Botafogo, um Botafogo! Só foi campeão em 1910! Só foi campeão em 1910! Eu curto o Flamengo também, pô! Gosto muito do Flamengo aí! Eu, inclusive, gostaria de... Eu estava trazendo, inclusive, uma camisa do Botafogo para lhe presentear... Mas quando eu vi o senhor com a camisa do Flamengo, eu deixei para lá! Vamos deixar para uma próxima casinha! Essa coisa de futebol também, eu gosto de bater esse papo aí com todos vocês! Você dirigiu muito tempo para a Ângela Maria, não é isso? Fui motorista de Ângela Maria! Agora que você está desempregado, devia dirigir o Uber, pô! Presidente! Presidente! Não me faça isso, presidente! Eu pedi muito voto para a vossa excelência em Japeri, Conrado, Mangueiras, Partido Alferes... Lá você teve muito voto, presidente! Às minhas custas! Eu agradeço! Quantos votos eu tive em Japeri lá que você conseguiu? Reunindo todos os donos das cidades? Sim! Doze votos! Você enfia no olho da sua goiaba! Olha só! Aqui também, aqui na grade aqui, a Eliana aí! Eliana, pode fazer a pergunta que você quiser, pô! Presidente, eu gostaria de saber qual será a sua visão para a classe artística? Olha, eu vou dizer sinceramente a você, a classe artística... Eu tenho uma consideração muito grande pelos artistas, ok? Não existe essa coisa de dizer que eu sou contra o artista... Então, nesse momento, a minha visão, os meus olhos estão voltados para você! Mas eu sou agradecido aí por vocês sempre estarem aqui, nesse plantão diário, quando eu saio para trabalhar... E agradecer... Você, por exemplo, você mora aonde? Eu moro na Zona Leste! Zona Leste, a ZL! Você vê a Brasília só para me ver? Só para ver o senhor! Só para me assustar! Você tem cara de petista, pô! Eu moro em São Bernardo do Campo! É, depois você pega São Bernardo do Campo e fica lá no apassamento do Lula, tá ok? Fica lá trepado lá no apassamento do David que vai junto com a grade com ele, tá ok? Presidente, eu vim aqui para fazer o que mais sei fazer! Você quer cantar então? Ah, eu sou... Você quer cantar que música? Pode ser meu grito? Por favor! Eu demoro, mas aqui eu vou morrer! Gostei lá! Isso é bom! Mas eu não vivo sem você! Tá certo! Ela tá chorando! Você emocionou lá de forma! Tá emocionando? É uma... É uma... É uma... É uma... É uma... Que coisa linda! Que coisa linda! Olha só! No centro... No centro... Eu senti agora ela chorando... Eu fiquei pensando assim... Deve ser torcedora do Cruzeiro! Pessoal! Eu quero agradecer a vocês aí pela presença! Eu tenho que trabalhar agora! Tá aí, ó! Hoje tem gol do Torçonaro! Tá aí! Obrigado aí! Vem do Chevette de 77! Venda pra sua mãe, pô! Tá ok? Obrigado a todos aí! Um abraço! O que é? Mas não falou do Queiroz, né? O que é? O Queiroz! Você não falou do Queiroz ainda! O Queiroz não falou do Queiroz ainda! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Gasiam que eu nem bode agora! Ager elas aqui, rapaz? Espesca de ver o cabulão bode, rapaz! Vamos embora! Eles precisam! еровens por favor! Aperduntinha! 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 Aperduntinha!